A sua mente é como uma caixinha cheia de coisas e dependendo do que você tem armazenado dentro dela a sua vida pode estar incrível, fantástica, maravilhosa ou pode estar uma bagunça, uma confusão, uma dificuldade total vamos entender como é que você muda o que tem nessa caixinha, como é que você limpa ela e como é que se forma essa caixinha que eu chamo de crenças sabotadoras e limitantes olha só, para você entender isso eu quero responder uma pergunta que eu vi aqui em um dos vídeos que eu compartilhei no Youtube uma dúvida da Aline, Bete, comecei a fazer roupa no pormágico já tem um tempo e tudo está dando errado na minha vida a pessoa que eu gosto não gosta de mim, dívidas e mais dívidas, mais solidão eu estou agora nesse momento muito triste porque era para as coisas começarem a acontecer na minha vida quando eu penso que tudo está se ajeitando vem um tombo e isso que eu estou falando, Bete, não é crença limitante não, viu? é a minha realidade, é real isso que está acontecendo me diz onde eu estou errando, me ajuda, por favor eu estou fazendo roupa no pormágico, mas é claro que eu fico desmotivada então, né gente, o que a Aline não entende é que a realidade dela, todas as dificuldades o relacionamento que não está legal, as dívidas, tudo isso está sendo criado pelo que ela tem na caixinha da mente dela e essas crenças, todas essas informações que estão nas nossas caixinhas que eu tenho na minha, você tem na sua, todos nós temos elas começam a ser armazenadas desde quando você está sendo gerado na barriga da sua mãe vamos supor, a sua mãe lá nos primeiros meses de gestação a sua mãe teve medo de não ter dinheiro para sustentar você e aí essa informação de medo com relação ao dinheiro já vai para você, você absorve isso já vai para a sua caixinha da sua mente isso vai futuramente criar dificuldades com relação ao dinheiro na sua vida durante a gravidez, o seu pai traiu a sua mãe com a melhor amiga dela você não nasceu ainda, você nem está formada, nem está formado na barriga da sua mãe mas você absorve isso também relacionamentos são perigosos, ninguém é confiável nem uma amiga é confiável, não posso confiar em ninguém e aí quando você cresce, por causa de tudo isso que está nessa caixinha todas essas informações cabeludas você acaba se conectando com pessoas que não são confiáveis ou de pessoas que não gostam de verdade de você tudo é criado pelo que tem na sua caixinha aí você nasce, você vai crescendo e você vai vendo as dificuldades dos seus pais é muita luta para ganhar dinheiro você ouve tanto que dinheiro não dá em árvore que quem nasce pobre morre pobre não dá para mudar a pobreza eu nasci pobre, esquece eu sou azarada, estou fadada, estou fadado a viver na pobreza tudo isso é informação que vai para a sua caixinha e vai criando as dificuldades vai confirmando na sua realidade a dificuldade de ganhar dinheiro aí você vai se endividando cada vez mais e o dinheiro escasseando cada vez mais porque você, através dessas informações se desconectou da fonte da abundância da qual você é a extensão porque em essência você é tudo mas na experiência humana você foi acumulando tanta bagunça tanta coisa tem lá dentro dessa caixinha mas é tanta coisa, é tanta coisa você tem que limpar e trocar colocar coisas fortalecedoras colocar crenças fortalecedoras por isso que é essencial fazer o roponopono mágico todos os dias e aí a Aline, ela faz ela começou a fazer o roponopono mágico aí ela percebe as dificuldades e ela quer tudo para ontem mas a caixinha dela, meu Deus do céu nem ela tem noção do que tem lá dentro meu Deus, a caixinha está lotada de coisa que está causando problema na vida dela e aí quando você vai praticando roponopono mágico você vai tirando as coisas cabeludas da sua mente e é legal você ir colocando crenças fortalecedoras uma crença que é maravilhosa que eu recomendo que você coloque na sua mente é uma afirmação muito poderosa ah, meu relacionamento não está legal essa pessoa com a Aline, né quem eu gosto não gosta de mim não tem problema tudo de melhor acontece comigo tudo acontece para o meu bem então, se essa pessoa não gosta de mim é para o meu bem coloca isso na sua mente repita isso sempre, sempre, sempre ah, eu tentei aquele emprego não deu certo tudo acontece para o meu bem vai vir algo melhor tudo acontece para o meu bem ah, eu tentei quitar aquela dívida ainda não consegui tudo acontece para o meu bem eu não consegui ainda mas eu estou no caminho eu vou conseguir aí eu tentei aquela vaga de emprego aquela promoção eu não consegui tudo acontece para o meu bem algo melhor vai vir para mim isso evita que você fique na lamúria que você fique na queixa que você acumule mais coisas cabeludas porque cada vez que você reclama que você se queixa de algo que acontece você vai botando mais coisa cabeluda na sua mente e aí não limpa aí não acaba nunca, entende? todo esse lixo aqui toda essa bagunça cria uma resistência gigante não deixa nem você ver as coisas boas que estão te acontecendo não deixa nem ver os livramentos que você anda experienciando tudo você acha que está ruim então vai fazendo roupa no porno mágico para tudo para cada sentimento sabotador ai eu estou com medo então faz medo abençoado eu sinto muito por favor me perdoa sou grata sou grata eu te amo gente tem um exemplo muito interessante certa vez quando eu fazia atendimentos presenciais eu atendi um rapaz que tinha uns 30 e poucos anos ele tinha várias formações era estudioso era inteligentíssimo mas nada dava certo na vida dele toda vez que ele ia tentar um projeto novo algo maravilhoso que ia fazê-lo decolar na vida ele paralisava o medo travava ele ele não entendia por quê e aí conversando com ele eu fiz o roupa no porno mágico para ele conversando com a criança interior dele com o garotinho porque eu tinha certeza eu senti que todos os problemas que tudo todo esse medo estava lá na mente inconsciente da criança algo que ele tinha vivido na infância e é isso gente a maior parte das limitações que nós vivemos foram acumuladas na infância e muitas 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 durante a gestação e aí eu fazendo o roupa no porno mágico para ele ele chorou ele chorou ele chorou eu fiz no ouvido dele ele chorou 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 tanto quando eu terminei ele falou Bete eu estou me sentindo um outro homem renovado e aí veio uma informação para ele de que algo havia acontecido durante a gravidez quando a mãe esperava ele estava grávida dele ele telefonou para a mãe e perguntou e a mãe revelou para ele que no dia que ela foi para o hospital para ganhá-lo para que ele nascesse tiveram muitas complicações ele não nascia de jeito nenhum o médico ficou com medo abandonou a mãe dele no hospital ela teve muito medo de morrer ela ficou lá sozinha abandonada com muita dor ela sentiu que ela ia morrer naquele momento então todo o medo que ela sentiu foi para ele no momento decisivo no momento importante da vida dela no momento do nascimento dele todo esse medo ele recebeu então toda vez que ele ia tomar uma decisão muito importante que ia transformar a vida dele ele ficava paralisado pelo medo olha só que interessante a partir disso ele começou a trabalhar nisso curar isso nele e a vida dele foi deslanchando então gente a sua vida se você tem dificuldades é por causa disso aqui é o que está aqui na caixinha da sua mente tem que fazer o roponopono mágico sempre primeiro do dia para você com o seu primeiro nome ou apelido Aline abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo faz assento e oito vezes Aline abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo Aline abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo não desista de você Aline não desista vai limpando porque tem muita coisa aí para limpar a hora que você limpar você vai se libertar e vai colocando vai tirando as coisas cabeludas com o roponopono mágico e vai botando coisas fortalecedoras tudo de melhor acontece comigo tudo acontece para o meu bem tudo acontece para o meu bem tudo acontece para o meu bem tudo de melhor sempre acontece comigo olha que poderoso isso olha que empoderador olha que fortalecedor não é verdade e gente quero compartilhar com você as mudanças que acontecem na vida de quem pratica como esse relato que eu recebi da Rafaela eu achei tão fantástico tão emocionante tão assim inspirador que eu tenho certeza que vai te ajudar a seguir aí adiante a não desistir não porque do mesmo jeito que eu mudei a minha vida e venho mudando a cada dia milhares de pessoas que praticam roponopono mágico que praticam as técnicas de criação intencional de realidade que eu ensino estão mudando a vida delas ouça o que a Rafaela me contou minha querida Bete eu já começo te dizendo que eu te amo como alguém da minha família sabe eu choro em cada vídeo que você faz eu venho aqui te contar os milagres que o roponopono mágico fez na minha vida em 2018 a minha vida estava toda bagunçada eu estava doente e não sabia o que eu tinha os médicos não encontravam o diagnóstico eu estava cheia de dívidas no banco meu filho com problemas na escola divorciada há oito anos e eu achei que não tinha mais como sair do fundo daquele poço até que um dia o youtube me recomendou um vídeo seu era o vídeo da carta mágica e Bete em janeiro de 2019 eu escrevi essa carta mágica exatamente como você ensinou eu já estou aqui chorando só de lembrar eu montei um grupo no whatsapp e comecei a compartilhar os seus vídeos com as minhas amigas uma delas Bete estava com câncer e a mágica começou a acontecer na vida de cada uma de nós minha amiga se curou Bete do câncer a outra amiga abriu uma loja a loja dos sonhos dela com produtos de perfumaria e o meu trabalho de artesanatos deslanchou minha agenda lotou de um jeito era tanta encomenda que eu comecei a ganhar duas vezes mais do que eu ganhava na época que eu trabalhava registrada e eu consegui quitar todas as minhas dívidas eu praticava o rouponopono mágico todos os dias Rafaela abençoado eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo e uma das coisas que eu escrevi na carta mágica era que eu desejava um marido abençoado então eu escrevi lá hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu casei com um homem tão incrível tão fantástico ele tem tantas afinidades comigo ele é um marido de verdade abençoado que me valoriza que é meu parceiro que é trabalhador ele é fantástico e esse marido abençoado chegou Bete com todos os detalhes que eu escrevi na carta em 2021 a gente se casou no civil casamos de máscara porque estávamos no meio da pandemia e agora Bete dia 11 de maio de 2024 a gente vai se casar na igreja vou me casar de noiva com o vestido dos meus sonhos e o detalhe mais incrível de tudo é que eu não paguei um real para realizar esse sonho as pessoas meus amigos quiseram me presentear amigos que trabalham com eventos me abençoaram com tudo que eu sonhei para esse dia tão especial sem eu pedir eu não pedi absolutamente nada as pessoas me diziam Rafa você é luz na nossa vida você sempre nos diz para que tenhamos fé para que a gente faça o roporpor mágico você nos incentiva você nos dá força e o universo Bete me devolveu todas as bênçãos tudo que eu fiz amorosamente para os meus amigos eles me devolveram multiplicadas vezes sabe meu filho que vivia tendo problemas na escola hoje ele tem 14 anos e é um menino calmo obediente faz dois anos que ele se tornou músico de orquestra ele faz roporpor mágico todos os dias no caminho da escola até me pedir um japa mala de presente Bete olha só o que você fez na minha vida você mudou a vida de todos nós hoje somos todos Bete Russo aqui em casa nós três aqui em casa praticamos roporpor mágico e falamos para todo mundo de você e das suas técnicas sabe aquela doença que eu não descobria eu decidi fazer roporpor mágico para ela também doença curada e abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo doença curada e abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo e descobrimos que eu havia desenvolvido uma doença autoimune devido a tristeza devido a toda angústia que vivi antes de conhecer você mas a médica me revelou que eu melhorei tanto 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 que a cura pode acontecer a qualquer momento vida me surpreenda eu estou tão bem Bete eu estou vivendo feliz estou dormindo bem sendo próspera em todas as áreas da minha vida eu te amo Bete gratidão do fundo do meu coração por tudo assinado Rafaela Luquinha e Lucas Bete sim Lucas é o meu marido o nome do meu filho Deus me deu esse presente são dois Lucas iluminados para me amar e sermos parceiros e sermos parceiros e felizes para sempre gente que coisa linda Rafaela maravilhosa Rafa abençoado eu sinto muito por favor por favor me perdoa sou grata eu te amo Lucas abençoado eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo gente que coisa linda não é de arrepiar então veja Rafaela o Lucas o Luquinha todos fazem roupa no porno mágico todos os dias todos os dias eles estão limpando a caixinha limpando a mente tirando a bagunça limpando tudo e colocando coisas legais dentro dela coisas que estão criando tudo de maravilhoso na vida deles você percebe como é que a mágica acontece a carta mágica que a Rafaela fez é uma técnica de criação intencional de realidade é para você colocar na sua caixinha na sua mente crenças fortalecedoras é para você colocar na sua mente tudo o que você quer viver para você sentir agora escrevendo de forma afirmativa num papel cor-de-rosa a lápis hoje eu estou tão feliz e agradecido agradecido porque e aí você vai escrevendo como é a vida dos seus sonhos como é que essa vida ela já está acontecendo agora como é que é o amor da sua vida como é que é o marido com o qual você já casou como é que é o emprego que você tem você é valorizado profissionalmente quanto dinheiro você tem como é que está o faturamento da sua empresa você escreve tudo na carta mágica tem o passo a passo aqui num vídeo a carta mágica que mudou a minha vida vou deixar aqui na descrição o link para você acessar e para você fazer também essa carta mágica para você colocar na caixinha da sua mente um monte de coisa legal e mudar a sua realidade definitivamente é rouponopono mágico e a carta mágica você vai mudar assim como a Rafaela mudou e inspirou tantas pessoas a mudarem porque é isso gente quando você vai tirando tudo que tem de lixo e sabotador na sua mente inconsciente vai ficando o que você é em essência amor vai vindo à tona Deus que habita em você e Deus é tão amoroso que o amor vai transbordando em você e você vai abençoando demais a vida de tantas pessoas é o que a Rafaela fez criou até um grupo no WhatsApp compartilhando os meus vídeos para todo mundo fazer rouponopono mágico todo mundo foi mudando ou seja a mágica acontece na vida de quem pratica então bora praticar bora fazer acontecer a mágica coisas incríveis aí na sua vida bora então me conta se esse vídeo aqui te ajudou pelo menos um pouquinho tá bom e lembra que eu amo muito 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 você beijou e até sempre tchau tchau ó Tchau.